Galera, olha só o que esse inscrito comentou, ele falou que se a gente pesquisar por Própolis aqui no Roblox às 3 horas da manhã Aparece um servidor secreto e olha só isso daqui, gente, olha a cara que tá, esse daqui Bom, vamo lá, eu vou clicar, eu vou começar por ele, depois eu vou testar esse Rei Própolis aqui Então, vamo começar por esse daqui Bom, gente, eu entrei no servidor e olha isso, cabana do Própolis, será que ele tá lá dentro? Vamo ver, eu vou tentar entrar lá, ó, eu vi que a gente já tem aqui um método de defesa Que que é isso, vamo ver o que acontece, eu vim aqui Só que assim, gente, é óbvio que eu não vou entrar lá dentro da cabana Ah, o Própolis, ele tá lá em cima da cabana, o que que a gente tem que fazer? Será que eu tenho que subir aqui? Ah, é Própolis Vamo ver o que que é isso, deu tempo, deu fazer alguma coisa? Lembrando, galera, você vai assistir esse vídeo até o final, já deixa muito like aqui no vídeo E já comenta aí se você tá torcendo pro Problems, gente Porque, ó, o Própolis, a gente sabe que pegou o canal dele e a gente tem que torcer pro Problems Peraí, vem, vem aqui Gente, mas ele só encosta, que que, e que que a gente ganha se a gente conseguir vencer dele? Será que a gente ganha alguma coisa, gente? Tá, então vamo lá, eu tive uma ideia, eu vou subir em cima da árvore Que ela fica escondida, que aí, é mais fácil Bom, vamo lá, é, tem alguma coisa lá, ó, que que é aquilo? Cês tão vendo, ó, bem aqui? O pessoal foi lá ver, vou, vou, foi tudo ver Deixa eu ver, ah, é uma chave É uma chave, peguei, gente Peguei a chave Pra onde será que essa chave leva a gente? Tá, eu vou tentar entrar dentro da cabana do Própolis Pra gente ver o que que tem lá dentro Olha só isso Será que, ah, é o Problems Mas o Própolis tá correndo atrás de mim Eu dei tempo, gente, deu nem tempo De eu pensar Quando eu ia tentar ajudar o Problems lá dentro O Própolis me pegou É, eu tenho que dar um jeito de pegar aquela chave Entrar lá dentro e tirar o Problems De dentro daquela, daquela cabana, gente Daquela, sei lá, que negócio que é aquilo Bom, mas vamo pegar aqui, ó Como vocês podem ver, a gente pega a chave Pronto, peguei a chave Aí, a gente, que que é isso daqui? O que que é isso, gente? Super o quê? Super, ah, tá, é outro jogo Tá, mas vamo lá, eu vou dar um jeito de entrar lá dentro E tirar o Própolis de lá, gente Ou o Própolis não, o Problems Porque o Própolis pegou ele, gente Ó, o Própolis tá lá dentro Essa não Eu tenho que dar um jeito de tirar ele pra fora, ó Como vocês podem ver Ele tá lá dentro Cadê ele? Ah, ele tá lá, ó Gente, olha só como que Nossa, e a vida dele tá completa ainda Eu tenho que dar um jeito de entrar lá dentro E tirar ele, gente, ó Conseguiram abrir a porta Eu vou entrar também Vai, abre a porta Obrigado, pessoal Em breve irei voltar Ajudem a salvar o Problems Gente, a gente conseguiu Tá, então a gente conseguiu tirar ele daqui Veja o que é que Espera aí, o pessoal aqui Tá Mas pera aí, não vale Não vale Eu consegui ajudar ele, gente Será que isso daqui A gente consegue ganhar? Deixa eu ver Ah, tem que comprar Tá, podia ter como a gente ganhar Esses personagens aqui Já pensou? Seria muito legal Bom, como vocês viram, então A gente conseguiu ajudar o Problems Porém, galera Ele falou assim que É pra gente ajudar ele Embora eu tenha ajudado ele Ele falou assim Ah, ajuda o Problems Sendo que ele é o Problems Vai entender, né? Bom, deixa eu pegar a chave de novo Já vou até ficar aqui, ó Preparado, né? Tem que ficar preparado Porque vai que Vai que ele vem pra cima Toma Toma Vixe, que que Por que você ficou com o pé assim? Ai, todo bugadinho Vem aqui, ó Toma Toma Nossa, desmontou um monte de personagem ali Que que é isso? Tudo bugado Ô, ô, ô Deixa eu ter uma conversa com ele Pera aí Deixa eu ir lá Deixa eu até pegar a minha defesa aqui Cadê o Problems? Ô, Problems não Ô, Propos Ô, Propos Deixa eu fazer uma pergunta Ah, não fazer pergunta não Eu vou pegar você Sendo que pra mim Eu tô do meio do meio Eu vou pegar você Ah, é? Então Toma 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 Gente, a vida dele Ele tá correndo atrás do personagem Tadinho E ele me pegou também Eu quero saber o que acontece Se a gente conseguir destruir ele Será que a gente ganha alguma coisa? A gente ganha algum personagem? Vê se o pessoal não sabe brincar O pessoal fica usando contra a gente mesmo Sendo que a gente tem que usar contra o Pro A vida dele A vida do Problems Tá acabando Tá acabando Vai, pessoal Vai, 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 vai Vai todo mundo em cima dele Vai, todo mundo A vida dele tá acabando Nossa, tadinha Aquela ali tá conseguindo fugir Nossa, ela é boa, gente Eita Falta só um pouquinho Falta só um pouquinho Ele perdeu Ele perdeu Corre, 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 corre Corre Vamos ver o que a gente ganha Vamos ver o que a gente ganha Tá, ele perdeu Ele perdeu, ele perdeu Agora eu vou ser rápido E vou lá tirar o O Problems de lá De dentro da cabana, tá Eu preciso ser muito rápido Pegar essa chave Cadê? Deixa eu pegar a chave Pronto Consegui pegar a chave Gente, ó Tá aqui na minha mão Agora que a gente conseguiu Acabar com o Própolis A gente pode entrar lá dentro Tá, vamos correr Vamos correr, ó Ainda bem que a gente Veja, o que que é isso? Apareceu outro Apareceu outro Mas não Mas não vale, gente Não vale O que que é isso? A gente tem que acabar com vários deles, então? Isso não vale Será que tem como a gente subir na árvore? Não Não tem como, gente Ah, mas isso não vale Tá de brincadeira, hein? A gente tinha conseguido acabar com ele Eu fiquei escondido aqui atrás da árvore Ele vinha e falava assim Ah, é? Você vai me pegar? Então vem Então vem Ó, o pessoal tá subindo lá em cima da cabana Eu quero subir lá Eu quero subir lá pra ver o que que tem lá em cima Deixa eu ver Eu quero ficar lá no topo Pronto Deixa eu subir aqui Ó, é só um coisão isso Ah, é Ah, não Esse aqui não é o Própolis, não Apareceu Ó, gente Vou ficar aqui em cima Ah, não Ela me derrubou Ó o Própolis aqui, gente Ó Vê Ele O Própolis, ele é tão rápido Que ele não precisa fazer nada Ele só olha pra gente E pronto Pegou a gente Eu queria saber se tem como a gente virar algum personagem Seria muito legal se tivesse Ah, mas eu acho que não deve ter como não Bom, vamos lá então É O que que dá pra gente fazer agora? A gente pode tentar entrar pelos fundos Ó, ele tá tentando subir Ó, ele tá lá Tá vendo? Aquela lá foi inteligente Porque ele não consegue subir E aí o que que ela faz? Ela fica tentando acertar ele daqui, ó Ó Boa Gostei da estratégia Não, para Não tô fazendo nada não Ela tá tentando Coisar meu personagem Cadê o Própolis? Ó, ele tá ali embaixo, ó Toma Ah, ele sobe Ele sobe Como assim? Isso não vai Bom, pelo menos ela é rápida Ela viu que ele subiu E saiu correndo Bom, galera Então vamos lá testar agora Os outros servidores Porque esse daqui eu gostei bastante Eu diria que é nota 9, gente Bom, gente Voltando aqui nos servidores A gente tem esse principal aqui Olha só A cara dele E a gente tem esse daqui, ó Salve o Problems do É... Própolis Tá? Então vamos testar primeiro Esse daqui, ó Própolis Rei Vamos ver o que que é É... Eu não faço ideia do que que é Mas deve ser provavelmente Algum... Veja o que que é isso Ó, tá escrito assim, ó Olá, Própolis Pelos vistos Você veio aqui Então eu sou seu fã Eu... Eu prendi o Problems Não deu pra entender nada, gente Tô perdido Eu o prendi no final desse hobby Então você finalmente pode tomar posse total do canal Veja o que que é isso Tão tudo se vingando Do... Ah... Nossa, gente Isso daqui é legal Caraca Gente, isso daqui é legal, ó Tipo A gente tem que subir A gente só tem que tomar um pouquinho de atenção Tomar um pouquinho A gente só tem que... Ai, a escada tá sumindo Não, não sobe não, escada Não sobe não Sai Consegui Nossa, eu cheguei até Mas aí Alguém deveria ter avisado Que a gente não pode encostar no... No... Naquela coisa lá, né Tá de brincadeira, hein Calma aí Eu vou tentar ir de novo Ai, o chão tá sumindo Não, o chão não some não Por favor, chão Pronto, consegui Ó, aí eu pulo aqui Pulo aqui Pulo aqui Ah, isso daqui é fácil Isso daqui é facinho Pronto, consegui Aí eu venho pra cá Nossa, mas se eu perder Eu volto lá no... No início? Ah, mas isso não vale não Isso é difícil Vai, eu não perdi Como assim? Eu não perdi Eu não... Gente, eu tenho 100% de certeza Eu não perdi Isso não vale Como assim? Será que o Problems tá lá, gente No final desse... Desse... Desse game Agora eu quero ver Já pensou? Ele tá escondido em algum lugar aqui do jogo? Tá, vamos lá Peraí Quase que eu encostei Foi por pouco Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pula aqui Pronto Aí pula aqui Pula aqui Pulou Ah, não acredito Gente, mas não tem... Como que é o nome disso daqui? É... Ai, checkpoint? O que que é isso? Tem uma porta ali, ó Será que se eu entrar Dentro dessa porta Eu já... Eu já consigo? Deixa eu ver Ah, gente Vixe, o que que é isso? Ganhou um bônus aqui, ó Consegui Vai lá Vai, corre, corre, corre Pronto, consegui Tá, eu acho que aqui A gente não pode encostar Nessas coisas Vermelho Pronto Ah, isso daqui é fácil De subir Ah, tem checkpoint Eu vi um checkpoint ali, gente Tá, menos mal Então tem checkpoint Tá, pula aqui Pula aqui Alguma porta abriu Gente, que porta que abriu? Eu escutei o barulho de porta O que é isso, gente? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? O que que eu tenho que fazer? Gente, que que é isso? Não tô entendendo nada? Calma aí, jogo Eu não entendi nada Gente, alguém entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada Deixa eu ver se tem como Eu vou falar com esses personagens aqui Ah, são vários outros personagens Gente, eu realmente não entendi Foi nada Ó, tá escrito Propolis rei lá Não é não? Não, é não A gente tem que ajudar o Problems Não? Ah, olha isso, gente Tem tipo uma linha de chegada Calma, será que tem como eu ir pelo canto? Vamos ver Eu vou tentar ir pelo cantinho aqui, ó Só não posso encostar na... Nessa coisa Nossa, mas nem encostei, jogo Vixe, o que que é isso? Nem encostei no negócio Vamos lá, eu vou tentar de novo Tá, então a gente não pode encostar na... Na lava Ok Vamos lá Eu vou bem no... No cantinho aqui assim, ó Gente, eu tô conseguindo Não acredito Vai, vai, vai Falta pouco Vai, vai, vai Lucas, você consegue Vai, Lucas, você consegue Caraca, gente Quase que eu perco Calma aí Vai, gente Todo mundo torcendo Deixa muito like no vídeo Vai, que demora Vai, 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 vai Opa, opa Ai, concentra Vai, vai, vai A gente consegue Gente, eu tô na pontinha Eu tô na ponta Se eu respirar errado Eu perco Não Que isso, gente O jogo parou Ah, o jogo não deixa Eu ia ir pra lá Ah, gente Ele não deixa Mas vocês viram que tinha Alguma coisa lá na frente? Eu tenho certeza Tinha alguma coisa lá Vamos tentar mais uma vez aqui Mas eu tenho sempre Calma aí, jogo Me espera aí Vamos lá Vamos acompanhar aqui as escadas Vamos lá Vamos lá Subindo, subindo Subindo, subindo Eu consigo Vou deixar um carro agora, Lucas Pronto Pular aqui Aí pula aqui Pronto Consegui Aí vem pra cá Aí pula aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos conseguindo Eu vou tentar ir pelo canto aqui Porque Ai, não tem como Não tem como, gente Ai, ai, ai Que medo Pronto Consegui Consegui Aí pula aqui Pula ali Vem pra cá Pula ali Pula Não posso encostar no vermelho Pula 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 Ai, gente Aqui é difícil Olha o Problems Ele tá dentro daquela coisinha Gente, é difícil daqui Você se sabe, gente É difícil Não Vou Tá, e agora Que isso Que isso, gente Como que eu vou subir aqui Ô, jogo Me ajuda Gente, como que passa aqui Alguém me ajuda Comenta aí nos comentários O que eu tenho que fazer O que eu faço Ah Eu acho que eu tenho que pular daqui É, deve ser dali mesmo Ai, gente Não acredito Gente, é impossível Comenta aí Você já conseguiu chegar lá Aonde tá o Problems, galera Mas então, gente Esse daqui foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Como é o like desse vídeo aqui Vejo vocês num próximo vídeo Tchau